Eu acho que este prémio é muito interessante e pode ser o motivador, efetivamente, para os jovens artistas. Por quê? Porque cria um tipo de foco, de concentração sobre o trabalho dos artistas jovens que estão em emergência da faculdade. Eu acho que é fundamental poder começar a olhar o trabalho e começar a compreender as intenções, as atitudes dos jovens artistas das novas gerações. Mas imediatamente nos surgiu a nós o Círculo de Jete Figueiredo, que já temos uma longa experiência em prémios, que seria interessante premiar alunos, premiar jovens e premiá-los pela excelência, ou seja, premiar o mérito. Premiando o mérito num prémio que premiasse artes, neste caso nós optamos pela escultura e pela pintura e convidamos Serralves a juntar-se a este prémio. A ideia é que as obras vencedoras estejam expostas durante 30 dias no Museu Soares dos Reis e depois disso sejam conservadas em Serralves. Estão as principais instituições artísticas da cidade ligadas ao prémio e eu penso que os alunos da universidade vão olhar para este prémio com muito interesse. Porque para todos os efeitos, neste momento, os alunos da Faculdade de Belas Artes do Porto têm a possibilidade de ver uma obra sua na coleção de Serralves. De facto, esta é uma ideia que já tem dois ou três anos na minha cabeça. Uma coisa é ter a ideia, outra coisa foi concretizá-la. E viu o que aconteceu hoje. É que realmente, e uma associação que se foi constituída em dezembro deste ano passado, e agora em janeiro, em meados de janeiro, aparece com esta força, não é vulgar. Vamos ter agora este prémio porque a infanta, Dona Maria Francisca, de facto, pareceu-nos a pessoa indicada por ser jovem, realmente por aquilo que está a estudar e muito ligada também à cultura e às artes. Portanto, nada melhor do que ter uma pessoa jovem que depois amanhã, na entrega dos prémios, honra também os jovens e fazer também uma aproximação da juventude com a história, com a causa real, portanto, tudo isto com a casa real, perdão, e no fundo com a família real. E isso parece-nos duplamente vantajoso, por trazer também a família real junto das populações e da gente mais nova. É muito grato estar aqui neste lançamento por duas razões. Em primeiro lugar, porque é mais um testemunho da ligação da Universidade à Sociedade. Neste caso, com a Faculdade de Belas Artes. A Universidade realiza-se essencialmente pelas suas faculdades nas várias áreas do conhecimento. Neste caso, a Faculdade de Belas Artes, que está ligada, por esta via, mais uma vez, ao Museu Soares Reis, a Serralves e agora também à Associação Real Cultura e Desporto, que, enfim, tem os seus primeiros passos. É uma associação que está a ser formada e que nós devemos acarinhar na medida em que tem objetivos culturais importantes. Por outro lado, naturalmente, que é um bom sinal de que nós queremos premiar o mérito. E é muito importante nós darmos esse sinal na sociedade, sem excessos, como tive a ocasião de dizer, mas de uma forma determinada, ter a capacidade de discriminar entre todos os muitos e bons estudantes que existem, um ou dois ou três, aqueles que, de alguma forma, captam a atenção de um júri e recebem essa distinção. Obrigado. 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 Obrigado.